Pensei que fosse mais forte que esse amor Com a minha paixão, sou Deus Por mais que eu queira te estar seco, estou Com o meu coração, sem negar ser mais Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Agora pras pessoas apaixonadas Ah, eu adoro